Olá, olá, aqui é a Coitura Beres. Gente, pense em grandiosidade. Pensou? Agora pense no Grand Home Club. Vou inglesar o negócio aqui, hein? Grand Home Club da Diálogo. Maravilhoso, gente. Eu vou ter aqui, veja só, eu vou ter, nesse espaço, eu vou ter três torres, tá? Estou mostrando aqui uma das torres. Ao fundo ali também vai ter outra torre. Essas duas torres nós teremos opções de três e dois dormitórios, com sacada ampla, lazer completíssimo. E nós teremos também uma torre separada. Veja só o tipo de janela. Aqui entra bastante iluminação somente para estúdio, para atender você que está começando aí a investir, a morar. Nós vamos ter também, um pouquinho mais lá na frente eu vou mostrar para vocês, espaço para o escritório, salas comerciais. Então aqui a gente vai ter um espaço para o seu carro entrar, entrada e saída de veículos, pote poché que eles chamam, tá, gente? Aqui eu vou ter, ó, sacada já vai vir com a parte da churrasqueira, tudo equipado, maravilhoso. Esse lado de cá a gente vai ter o sol da tarde, viu? A área de lazer é com piscina de raia 25 metros. E a gente vai ter um bar. Já vai ter um bar perto da piscina. Aqui, ó, bar. Olha que bacana, olha que luxo. Bem arborizado. Aqui é onde eu falei que vai ter a segunda torre. Aí aqui vai estar mostrando o que a gente vai ter aí de área de lazer. Essa parte aqui da Rádio Oeste, a Rádio Oeste está bem aqui atrás de mim. Nós vamos ter sala de escritórios, que variam de 40 a 60 metros quadrados. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui, ó. A Rádio Oeste está logo ali. Já salva o meu número. 9523-49059 9523-49059 9523-49059 para o Gran Diálogo. Maravilhoso, gente. Ligue já para a sua corretora Beres. A gente vem, conversa, você conhece o decorado, vê a melhor proposta. Ó, e aqui a gente tem financiamento direto para a construtora. Você pode financiar direto para a construtora pelo período de 15 anos. Olha o diferencial. E o estúdio, a gente tem a opção H&S. Os valores vão até a média de 240 mil. Ó, imagina. Um valor desse para poder investir. Ligue já para a sua corretora Beres. Tcharam!